Vou começar a já tryhard com o Dudu aqui, se ele pegou o Riven eu peguei Karts também, véi. Poucas. Bora, Dudu, sem gracinha, sem molezinha. Bom dia, cara, o que sem gracinha, véi? Bom dia, sem molezinha, fi, sem gracinha, sem dar mole pra concorrência. E aí, eu vou tentar o Ibote agora. Eu vou atrapalhar. Que estranho, o cara tá respeitando. Dudu, o que o Riven já tá ligado aí se o cara não mostra a cabeça do mundo do jogo? Vai dar sorte. Cara, nós matamos todo mundo, foda-se, ainda vou pegar o Aiden. Os caras já sabem que tá morto e gastam os bagulhos, isso é muito errado, coitado, véi. Eu tô sem a mesma coisa top aqui, véi. Mano, já tava morto, véi. Na hora que eu apareci, já tava morto. Tô aqui, Dudu, quer ir? Mano, eu acho que nós dá uma forçada aqui, só pra forçar algo dele. Forçar a morte dos caras, véi. O cara quer ir pra cima de você mesmo, véi. Ui! Dez low, eu acho. É. Dá uns tapinha aí que eu luto qualquer coisa. Tá bom. Penta. Nossa, vou pegar mais um aqui, eu acho, véi. Meu Deus. Caralho, mano, eu tô nível 10, véi. Eu tenho mais XP que todos os solo lanes, véi. Que porra é essa, véi? O card tá muito roubado. Tá bom, forçamos. Esse Atrox tá... Mano, esse Atrox aí tá mais quente do que os do desafiamento, mano. Sim. Caralho, esse cara fuzilando nós, véi. Fuzilando os Minions, véi. Pô, eu vou fazer cosplay de Trina, tá? Esse jogo. É a boa mesmo. Eita, o Lucian ficou midi. Vai tomar uma bolinha de Revesguei, ó. Olha esse Lucian. Sem TP, olha a bot. Ah, cê tá sem, né? Tá bem desgastado. Eu acho que eu dou uma moral lá. Vou meter o louco, fi. Foda-se. Tá, porra. Dá o PT aí, Dudu. Bate no cara. Caralho, mano. Vai, eu vou te lingar. Apertei R só lá. Ah, como faz pra fazer a jungle de kart sem perder muita vida? Godip, cê deve não tá kaitando, véi. Pra não perder vida de jungle de kart, cê tem que saber kaitar, véi. Ai, eu quero dar só uma bolinha. Ah, o Dudu roubou. O primeiro clear é fácil, mano. Cê controla a mana não usando muito E e kaita, mano. Tipo, o próximo jogo que eu for de kart, se eu tiver clinando, mano, cê presta atenção na forma que eu clino, véi. Cê tem que, tipo, ficar full de olho, vendo o jeitinho que eu vou tá clinando, véi. Mano, essa Lulu aqui que esse cara tá fazendo, véi. Não tem segredo, véi. Tipo, é só dar auto-ataque, correr, bolinha, correr. Só ficar nas bolinhas, bolinha, bolinha. Vou apertar um R aqui e ver o que acontece, véi. Ficar matando os caras na fonte aqui. Olha isso aqui, véi. Eu dei penta. Eu dei penta, era flashando na base, véi. Mano, jogo do que, rapaziada? Qual é seu elo na conta principal? Challenge, mano. Alguns pontinhos. Mano, eu falei que ia de Graves, mas eu acho que eu vou de Everly, porque não tem... Não, eu vou de Graves, aí eu falei que ia. Tamo com gold já, hein, rapaziada? Caindo com gold. Full gold, deu pra ver aqui. Só tem gold. Deixa eu ir travar isso com o Dudu e vambora. Espera aí o Deus. Vai tomar tapa, fião. Proquei a runa. Só bazuca. Só bazuca. Por mim, nós invadem o head dele, hein, mano. Eu quero essa vida mesmo, véi. Vamos lá. O que acha de Maokai jungle? Ruim. Mas eu já fiz Maokai jungle. Quando eu era diamante. Eu jogava de Maokai jungle porque meu PC era ruim, aí eu jogava só de tank. Ah, esperto ele. Aliás, você tá ligado que ele só foi pro blue porque ele acha que eu invadi o blue dele, né? O que é isso? Gunk level 2. O cara fez blue e veio pro top. Tadinho, mano. Ele ficou full perdido, véi. Se você aguentar um pouquinho, eu broto, véi. Ah, não. Aí o gunk nível 2 dele dá certo, Dudu. De blue. Eu vou matar esse cara, véi. Ele vai querer vir aqui. Deu certo, véi. Mas porque eu sou pau, véi. Eu fui pra cima. Eu tô aí, tô aí. Tadinho, véi. Você viu o flash que ele deu? Ah, eu podia ter deixado. Rapaziada, vocês viram o flash que esse Xin Zhao deu, cara? Coitado. Ó, o cara vai flashar em mim aqui, certeza, véi. Vou tomar um flash na boca aqui, Dudu. Aonde? Aqui, ó. Yass tá aqui, véi. Se flashar, eu vou flashar, amigão. Não tenta. Ai, cabeça de biloca, véi. Cadê o Shogat? Não quer matar o cara? Tem muita wave aqui na flash. Ah, só matar, sem flash, sem flash. É, o Shogat. Que apresentação, padrinho. Eu tenho que tomar cuidado, eu não posso botar, cara. Isso tá preso, véi. Ah, eu vou pegar isso aqui, eu vou. Boa. Não, é que eu vou perder muito tempo fazendo esse dragão, né? Não é muito Earth não, rapaziada. Eu poderia estar farmando, tá ligado? Tá mais XP do que isso aqui. Dá aí, vizinho, top aí. Bora. Só pegar 6 aqui. Tô amaciando a carne aqui, véi. Se eu pegar 6, né, deixa eu ver. Amaciei aqui, véi. Vale. Tá sem post-shock já também, né? Tá morto. Já. Será que a gente dá, né? Ah, se tankou, dá, né? Putz. Boa. Que lindo, clean. Rapaziada, quem joga jungle sempre tem em mente, mano. Você fechar o item da jungle é seu spike cabuloso, mano. Mas você tem que fechar cedo, né? Não pode demorar. Fechou cedo, aproveita disso, véi. Esse aqui tá morto, não sabe. Fingi que eu perdi isso aqui, tá ligado? Pô, bora fazer a boa aqui? Claro. Só se o senhor atravessar essa parede... Opa. Queria ver o Kenzie de aço. Se eu cair em mid, dá pra fazer, véi. Eu já joguei uns x1 de Yasu no Aran aí, mano. Meu Yasu é bala. Dá uns combinhos. Ele é bala se ele usa umas katanas, né? Ah, não. Ufa. Aí o pai que é o crime do crime. Errou ou foi impressão? Ele errou, filho. E eu nem dá uma cheia de reto. Jogão, rapaziada. E aí Tchau, tchau